Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Tô bem diferentona hoje, né? Diferentinha, um pouco mais delicada. É que eu acabei de gravar essa make aqui, gente, com proposta para o mês das noivas, porque nós estamos no mês das noivas, né? Então eu quis fazer aquela noivinha assim mais dia, só que ao mesmo tempo mais chique, sabe? Então, já quis aproveitar essa make minha aqui maravilhosa para gravar um vídeo aqui, gente, falando um pouquinho sobre os nossos amores de penteadeira, sabe? Eu estava aqui dando uma geralzinha aqui nas minhas coisas e arrumando, porque eu fiz toda essa make aqui usando Mahave, tá? Eu sempre falei para vocês aqui no canal que eu sempre fui muito apaixonada pelos produtos da Mahave. E tudo que ela lança eu quero, tudo que ela lança eu quero desde o comecinho, desde que eu conheci a marca e tal. E aí, hoje eu fui separando, porque tem algumas marcas que a gente tem algum carinho especial e que a gente vai separando, deixando aqueles cantinhos especiais, sabe? E aí eu fui separando aqui os produtinhos que eu fiquei pensando. Mas eu preciso mesmo de tudo isso? Mesmo assim, amando a marca, tem necessidade de tudo isso? No meu caso, gente, que sou blogueira, acaba sim tendo necessidade, porque os produtinhos que eu tenho, principalmente os nacionais, assim, são ótimos para comparar com os importados e tal. Só que a gente se pega falando, mas eu vou usar todos eles? Eu, Sandra, uso para trabalho, mas você que está aí em casa, vocês vão usar para quê? Então, são muitos lançamentos bafos, né? Principalmente os da Mahave, sendo esses últimos aqui. Essa paleta Joker aqui, lindíssima, que eu já mostrei em outro vídeo, que inclusive eu gravei com a amiga Jessica Make, ó, que é uma paleta toda de sombra em mousse, olha, e para vocês verem como eu já estou usando a minha, olha só a situação da coitadinha, né? Ah, gente, ainda uma observação sobre essa paleta. Apesar de eu não ter colocado ela aqui e falar, ah, eu não tiro ela de cima da minha penteadeira, por ela ser uma paleta complementar, se eu tivesse só ela na minha vida, e mais os produtos que eu vou mostrar aqui para vocês, que são os meus amores de penteadeira, sim, eu conseguiria me virar, porque apesar daqui só ter cores brilhosas, e teoricamente coloridas, aqui eu consigo fazer todas as maquiagens, de todas as cores que eu quiser. Eu tenho preto, que é o que faz falta aqui no cantinho, eu tenho contorno, que eu posso usar como marronzinho clássico, e tenho os outros produtos que eu posso usar também como iluminador, gente. Então, apesar dela ser uma paleta complementar, e não estar aqui no meio dos meus imprescindíveis, na minha necessaire, sabe? Eu acho que esse fato é muito importante considerar também. Tem as brumas fixadoras, que a Mahave lançou aqui, dá licença, que vocês sabem que eu não posso ver uma bruma fixadora, que eu já quero tacar ela na minha cara. Aliás, gente, diquinha básica, para quem quer que a make dure o dia todo, eu não tenho medo de aplicar a bruma, não, né? Então, ela lançou a bruma, ela lançou o higienizador de pincéis, ela lançou os pós, esses pós smooth HD, pausa para os pós, porque... Ela lançou também esse fixador Joker, que eu também, o meu tá até sujinho, porque eu também tenho usado bastante. Ela lançou, gente, oh my goodness, apesar de eu não ter usado essas sombras na make de hoje, mas queria, gente, porque são sombras que eu estou querendo usar todos os dias da minha vida, que são essas sombras geles aqui. Inclusive, ainda vai rolar vídeo aqui no canal usando essas sombras e falando um pouquinho mais sobre elas, que são as sombras, assim, mais gelatinosa, mais mousse, vai, digamos assim, que é o nome dela, né? Sombra Mousse Mahave. E ela lançou isotônico, e ela lançou delineador novo, gente. Foram muitas coisas que a Mahave lançou. E aqui do lado de cá, gente, apesar de eu amar todos esses produtos e falar assim, Sandra, qual deles você abriria a mão? Ia ser uma pergunta muito difícil. Então, eu resolvi fazer aqui uma seleção dos produtos da Mahave. Meio assim, eu não vou dizer que são os que eu mais gosto. Eu deduzi que são os que eu mais gosto. Por quê? Porque são os que eu mais uso, entendeu? Que são aqueles produtos, assim, qual critério que a gente tem que levar em consideração quando a gente for montar a nossa necessaire, quando a gente for montar a nossa penteadeira, qual deles a gente coloca lá e qual deles a gente dá prioridade, tá? Então, no quesito produtos da Mahave, diante a todos esses lançamentos, e aí depois de gravar eu arrumando tudo aqui, eu falei, meu Deus, qual desses são os meus amores de penteadeira? Porque tem produtinhos que... Eu tenho muito produto que a gente guarda aqui na gaveta, mas tem aqueles que são o nosso amor de penteadeira, né? Que, tipo, a gente guarda todos, mas esse aqui tem que ficar fácil, porque é o que eu vou usar todos os dias. E eu vou deixar como exemplo pra vocês, gente, alguns produtinhos que eu usei bastante da Mahave, pra vocês terem uma ideia, que são aqueles que não vão pra gaveta. Dificilmente eu, Sandra, consigo acabar com um produto de maquiagem, porque, como vocês sabem, eu tenho muitos. Mas, apesar de tudo, a gente tem os nossos favoritinhos, né? Esse produto aqui, que eu peguei como exemplo pra vocês, é um produto que não é lançamento da Mahave, porque são muitos lançamentos, muitos lançamentos a gente não consegue acompanhar, mas pode lançar o que que quiser, Mahave. Esse pozinho aqui, se vocês tirarem de linha, eu vou ficar bem triste, porque é muito difícil um produto meu aparecer, assim, o fundinho, sabe? Da latinha. Então, quando chega nesse ponto, então a gente pode considerar que é um amor de penteadeira, porque a gente não vive mais sem, sabe? Esse produto aqui, na verdade, ele nem foi criado para o meu tipo de pele, ele é um pó translúcido da Mahave, só que ele é um pó translúcido para peles negras. Mas, no meu caso, para o meu tipo de pele, eu acho ele um pó perfeito para fazer o contorno. Então, eu não fico sem. Apesar de que a Mahave lançou, agora, esses pós aqui, Smooth HD, que são simplesmente maravilhosos. Olha essa embalagem, né? Porque essa embalagem aqui, a mais antiguinha, ela é um pouco mais sensível, né? Então, se você deixar cair alguma coisa, ela acaba quebrando fácil. Mas a Mahave lançou outros pós aqui, que inclusive esse aqui foi o que eu usei hoje. Esse aqui é a cor C5, que eu usei para fazer o meu contorno, que está nessa embalagem lindíssima, que é mais resistente, por sinal. Só que essa cor aqui, C4, que é a cor mesmo que eu uso, que é a minha tonalidade de pele, essa aqui não sai da bolsa, gente. Para onde eu vou, eu levo ela comigo. Eu tiro ela da bolsa. Sabe quando você vai tirar a chave da bolsa, o batom da bolsa, quando você está carregando? Eu tiro pó, porque desde que lançou, eu não consegui usar outro pó. Ela está indo... Esse pó aqui, gente, ele é novo. E ele está indo pelo mesmo caminho. Não sei se vocês vão conseguir ver já, que ele já tem um certo buraco aqui, que ele já tem um vão. Porque desde que lançou e que eu recebi, eu não consigo mais viver sem ele. Então, é aquele pó que eu uso para selar a maquiagem. Eu uso as outras corzinhas também, mas não são as que eu carrego na bolsa. Tipo, a C2, para selar aqui o corretivo, que essa C2 eu usei hoje para selar o corretivo aqui na parte de cima. Mas esse aqui, como é a minha cor, eu levo comigo para onde eu for. Tem espelho, já é prático. Então, eu uso para retocar a maquiagem. Eu uso como espelho na bolsa. Eu uso ele para selar tudo aqui. Então, craquelou alguma coisinha aqui, eu já venho com pó rapidinho, já arrumo. Então, esse foi pelo mesmo caminho do pó translúcido, que eu sempre gostei muito da Mahave. E passou a ser o meu amor de penteadeira também, gente. Tem necessidade de ter o 5, igual eu tenho? Não, gente. Na verdade, não tem necessidade de ter o 5. Eu tenho, porque eu trabalho com isso. Então, eu tenho que ter todas as cores para comparar. Mas, se você tiver a sua corzinha, vão por mim, que vocês não vão se arrepender, gente. Então, esses dois aqui, eu confesso para vocês, que foram os meus maiores amores de penteadeira. Mas eu não posso deixar passar, gente. Olha só para vocês verem como é especial. Eu tenho um acrílico, assim, que eu... Esse daqui, ele fica, inclusive, em cima da minha penteadeira. Porque dos batons nacionais, principalmente dessa linha baratinha, são os meus favoritos. Eu sempre falei em outros vídeos para vocês, sobre esses batons Comfort da Mahave, os Comfort Matte. Ela tem outros batons que eu gosto também. Tem o gloss que seca, que eu gosto bastante. Tem aqueles batons em bala. Mas esses daqui, desde que lançou, ganharam um real oficial, meu coração. São 24 cores, que é exatamente o que cabe nesse acrílico aqui. 24 batons. E eu nunca tive coragem de me desfazer de nenhum, gente. Vocês viram, né? Eu sempre faço muitos desapegos aqui. Mas esses daqui, eles são meus favoritos. Eu estou usando hoje, essa corzinha aqui, que é a cor Malvalis. Sabe? Que foi bem uma proposta de noiva mesmo, essa make. Então, esse aqui, ele tem um brilhozinho, assim, discreto. Mas eu poderia muito usar esse Married aqui. Que, aliás, desses 24 batons aqui, ele foi o primeiro que eu experimentei. Logo que eu cheguei no Brasil, que eles já estavam lá me esperando. Faz parte das primeiras 12 cores que a Mahave lançou. E eu tinha o aniversário da Belinha exatamente há um ano atrás. Que foi quando foi lançado isso aqui, em maio do ano passado. Estou me arrumando pra ir pro aniversário da Belinha. E eu de LOL, de Madame Queen, com peruca rosa. Eu, ai, eu preciso de um batom que combine. Aí eu me futuquei nos batons que a Mahave tinha acabado de me enviar. Apliquei esse batonzinho aqui, que é o Married. Ficou perfeito. E desde então, assim, sabe, eu amei todos os outros. Mas esse daqui, eu tenho um carinho muito especial por ele. Essa cor Married, gente. E é aquele rosinha chá, assim, que eu gosto, sabe? Ele não fica rosa pink na boca. Ele fica maravilhoso, gente. Tipo, maravilhoso. E fora esse, todos são lindos, gente. Todos, todos, todos são lindos. São 24 cores. Ainda tem a cor Damasco, que é essa corzinha aqui. Que eu fiz uma make também, inclusive, que eu já postei, inclusive, lá no Instagram. Que eu usei ele até nos olhos. Mas é uma cor linda. Que ela é meio ferrugem, assim. É cor de Damasco, né, gente? Mas ela é meio ferrugem, assim, que fica maravilhosa na boca também. Tem várias cores lindas, mas se eu tivesse... É difícil falar isso, hein, gente? Mas se eu tivesse que tirar três aqui pra deixar... Pra ser meu, assim, pra sempre, seriam essas três cores aqui. Outro que tá fazendo parte, não é nem do meu amor de penteadeira, gente. Mas do meu amor de bolsa. Que esse daqui, eu literalmente... Eu vou dizer que eu não tirei da bolsa, porque no último tutorial que eu gravei, eu usei ele, sabe? Ele vai voltar pra minha bolsa já, já. Porque eu tô de saída. Mas a Mahave também lançou o Clip Tints. Ela lançou três cores. Ela lançou a cor Cereja, que eu gostei bastante também. A cor Maçã do Amor. Mas a minha cor do amor foi a cor Morango. Tudo bem que tem várias outras marcas que tem lip tint, mas eu me apaixonei mesmo pela Mahave, pela textura. É uma textura fácil de aplicar. E eu, Sandra, eu gosto do lip tint, que ele tem mais pigmento, ó. Tá vendo? Eu nunca consegui postar uma foto só com um tequinho, assim, de lip tint. Eu gosto de colocar bastante. E essa corzinha aqui, eu achei ela linda. Apesar que na minha mão, como eu coloquei bastantão mesmo, ficou mais pigmentada. Ficou um pouquinho menos do que isso. Mas tem uma fotinho lá no meu Instagram, gente, com três camadas dele. Lá, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Que o meu, ó, se for comparar esse daqui, que é o Morango, perto dos outros, o meu de Morango, ó, já tá bem usadinho. Porque realmente esse daqui é aquele que não sai da minha bolsa, tá? Então ele também passou a fazer parte da família Amor de Penteadeira da Sandra Mahave. Esse isotônico aqui, ele é um produto de cuidados com a pele. Não vi nenhuma marca nacional lançar um produto como esse. Eu vi muita bruma, assim como a Mahave também tem bruma, adoro a bruma dela. Mas o isotônico, ele foi um dos produtos que ganhou o meu coração. Por quê? Porque vocês sabem que eu sou a louca de produtos com tratamento pra pele. E poucas as marcas nacionais, olha a situação que eu já tô, gente. Os batons, as coisas não saem de jeito nenhum. E são poucas as marcas nacionais que se preocuparam em fazer produtos pra gente cuidar da pele. Então desde que eu ganhei, eu tenho usado praticamente todos os dias. Fica ali, ó, em cima da minha penteadeira. Esse fica lá em cima da penteadeira, os batons ficam lá em cima da penteadeira, o contorno também fica, sabe? Eu uso em todas as maquiagens. Porque se você não tiver um hidratante, se você não tiver uma bruma, se você não tiver um primer, se você não tiver nada, esse aqui, ele já vai te ajudar, entendeu? Apesar de eu aplicar tudo na cara, também é um produto que eu não fico sem. Ela lançou dois tipos, tá? Tem o vermelhinho, que é pra todos os tipos de pele. E tem esse daqui, que é de água de coco, que é pra peles oleosas, que eu amo. Que eu tenho mais usado, apesar de eu usar o vermelhinho também. Apesar de existir trocentas canetas delineadoras nacionais, vocês podem pegar qualquer uma caneta. A caneta, ela é boa, principalmente pra quem não sabe delinear, porque ela te dá precisão na hora de aplicar. Inclusive, tô usando ela aqui hoje, ela te dá precisão. Então, a probabilidade de você errar com uma caneta é menor do que a de você errar com um delineador de pincel ou um delineador em gel, sabe? Mas, essa caneta aqui, o diferencial dela, na minha opinião, pras outras canetas, é que vocês podem comparar com qualquer uma. Ela foi a caneta nacional que eu vi que tem a ponta mais fininha e mais precisa. Então, pra quem não sabe se maquiar, pra quem tem dificuldade de se maquiar, essa caneta aqui, ela vai salvar a sua vida. Desde que eu recebi, eu praticamente tô usando só ela. Quando eu falo, ah, preciso de uma caneta, é nela que eu vou, entendeu? E outro que não poderia ficar de fora, de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum, que tá sendo meu queridinho, apesar de não ter sido essa cor especificamente que eu usei hoje, é o pó da noiva. Que coisa mais linda, gente. É lindo, lindo, lindo. Esse que tá na minha mão é a mãe da noiva, que foi uma das minhas cores favoritas. Mas eu tinha que eleger alguma, e eu acabei elegendo essa daqui, que é a mãe da noiva. Eu queria limpar a minha mão pra mostrar pra vocês, mas esse pó aqui, ele brilha tanto, vai aparecer aqui tranquilamente, mesmo em cima dos batons que eu apliquei por baixo. Ai, queria muito que a luz fizesse justiça. Deixa eu abaixar aqui, gente. Com a luz baixa, ó, acho que dá pra ver melhor. Eu nunca vi um iluminador, assim, que brilhasse tanto. Ele tem partículas, gente, de glitter. Olha aqui, ó, partículas de glitter. Não foi eles que eu usei hoje, mas posso aplicar aqui por cima, ó. Só pra vocês terem uma ideia de como fica esse douradinho. Acabei exagerando aqui no meu rosto. Eu poderia ter elegido sombras, eu poderia ter elegido vários produtos, mas se vocês pararem pra pensar, todos esses produtinhos que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, eu basicamente consigo fazer uma make aqui. Tá faltando só o corretivo. Corretivo eu gosto bastante também. Mas, esse pó aqui, eu consigo fazer ele como base em pó. Esse aqui, eu consigo fazer tudo no rosto, todos os contornos, inclusive nos olhos. Aqui, tem um pouquinho de preto, que eu usei da paleta Joker. Mas, vocês vão reparar que eu usei só um marronzinho. Eu poderia ter substituído o pó da noiva, que é o véu da noiva, que ele é todo branco, né? Por esse aqui, se eu quisesse, ao invés de fazer branco, fazer assim, com esse tom mais de dourado. Então, esse aqui eu uso nos olhos, eu uso como iluminador. Esse aqui eu uso como contorno. A caneta, eu uso como delineador. Eu posso usar até um pouquinho aqui na parte de baixo. Os batons, eu uso no olho também, como sombra, se eu quiser. Eu uso na boca, eu uso em tudo. Então, eu acabo se virando com tudo que tá aqui na minha mão, gente. Claro que a gente quer tudo, né? Então, eu tenho tudo. Mas, se eu tivesse que me virar agora, nesse momento, eu me viraria tranquilamente com esses produtinhos que eu mostrei pra vocês, que, no caso da Mahave, fazem parte do meu amor de penteateira. Mas, de qualquer forma, a Mahave, eu mostrei aqui os meus favoritos, porque eu sei que nem todo mundo pode ter todas as cores. Mas, na verdade, eu não abro mão de nenhum. E ainda ficou um aqui de fora, que é o Jelly, né? Que são os Gels que a Mahave lançou. Que todas as cores são maravilhosas, mas, se eu tivesse que escolher uma aqui, eu escolheria essa daqui, que é o Magic Ouro. Que ela é maravilhosa também. Tô aplicando ela aqui na minha mão pra vocês verem. Que é aquele brilho clássico, que a gente pode colocar onde a gente quiser, que ele vai ficar. Então, das Gels, esse daqui é o meu favorito. Apesar de todas as outras 11 cores, também seria maravilhosa. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né, gente? Vou acabar esse vídeo aqui, porque senão eu vou ficar mostrando... Eu vou ficar pegando mais produto e vou mostrar todos. Mas, a gente acha que dá pra concluir aqui que a Mahave, sim, é uma das marcas nacionais minhas favoritas, uma das minhas melhores escolhas pra compor a minha necessária, a minha penteadeira. Parabéns, Mahave! Tipo, vocês têm um bom gosto maravilhoso com aquele precinho que cabe no nosso bolso. Fica a dica aí, que se vocês amam os produtos da Mahave, como eu amo. Esses daqui são os meus amores de penteadeira, gente. Agora, me contem vocês qual que é o seu amor de penteadeira, quais os produtinhos que vocês também acham imprescindível nesse certo, tipo esses que eu mostrei pra vocês, e quais os seus favoritos também, que vocês não tiram da bolsa, tá? E me deixem aqui nos comentários que a gente vai fofocando e trocando as nossas figurinhas, gente. Não esqueçam de deixar o meu joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E me sigam também lá nas redes sociais, que eu tô sempre lá batendo papinho, conversando com vocês. São dois Instagrams agora, gente. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Tchau!